E qual o significado de pendurar sinos na árvore de Natal? Gente, os sinos na árvore de Natal representam a anunciação do nascimento de Jesus. E qual a perspectiva bíblica da anunciação do nascimento de Jesus? Em Lucas 2, do 8 ao 18, está relatado que alguns pastores estavam no campo e que o anjo do Senhor apareceu anunciando o nascimento de Jesus. E logo que isso ocorreu, a glória de Deus encheu o lugar e tomou ali a presença daqueles pastores. E aí diz que o texto bíblico que apareceram um exército de anjos louvando e glorificando a Deus pelo anúncio do nascimento de Jesus. Se você não voltar um capítulo em Lucas 1, 31 e em diante, o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela vai engravidar e dar à luz a Jesus. Ela disse que não teve relação com nenhum homem. Como seria isso? O anjo disse que a sombra do poder altíssimo, a sombra do Espírito Santo vai te envolver e você vai gerar Jesus. Portanto, anuncie o nascimento de Jesus. Feliz Natal!